Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje você vai aprender a como ter o Canva Pro e com as ferramentas liberadas, tá? Primeiramente você tem que criar uma conta aqui no Canva, né? Canva.com Aí você vai cair em registrar, eu vou entrar com uma conta aqui, beleza? Já tô acessando a conta aqui, o cargo uso pessoal, né? Mais tarde no caso E aqui nós podemos observar, né? Que as ferramentas, elas estão todas, a maior parte aqui, bloqueadas, né? Deixa eu ver aqui, ó, post pra Instagram Selecionar qualquer opção aqui, ó, beleza? Aí, ok, ok, eu brinco nos elementos, né? Pode ver aqui, ó, tudo Pro, eu tenho alguns templates também Vamos pular o tour aqui, ó, pode ver que tá tudo Pro Se eu tento usar, ó, experimente gratuitamente Se eu selecionar uma imagem aqui, é que eu tô saindo uma imagem aqui, né? Ele vai aparecer lá pra adicionar o Pro, ó lá, upgrade e tal E o que você vai fazer agora? Você vai pegar, na descrição do vídeo tem um link pra você acessar Clicando você vai se deparar com essa tela aqui A única coisa que você tem que fazer é se inscrever no canal Inscreva-se aqui no canal E também no Instagram Siga aqui no Instagram Tem postagens bem legais aqui também Feito isso, pessoal, vai liberar o link aqui pra você Vamos aguardar um pouquinho Acessa um, acessa o outro Liberou o link Você vai clicar E você já vai entrar diretamente aqui na equipe, ó Equipe que eu vou pro YouTube Beleza? Vamos lá? Então aqui eu já tô dentro da equipe, beleza? Vamos ver, vamos naquela opção de novamente modelinhos Olha lá, postes pra Instagram Vou selecionar qualquer post aqui Aí eu posso vir na opção Editar imagens, ó Já tem o removedor de fundos Aqui em cima já liberou também Se eu vir aqui nos elementos Ou nos templates mesmo, ó Ele já fica tudo liberado aqui Para você utilizar Então é isso aí, pessoal Espero ter ajudado Comenta no vídeo se deu certo pra você Compartilha esse vídeo com mais pessoas Pra poder ajudar E deixa o seu likezinho Pra fortalecer esse trabalho Que nós estamos fazendo aqui Pra ajudar todos Fechou? Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau